Não dá nenhuma desculpa, não atende. Ele só não faz? Só não faz, não coloca, vai voltar, todas as comissões vão voltar agora. Primeiro, ela... Não existe um dispositivo legal pra fazer ele andar com isso? Não, a gente pode criar um abaixo-assinado, fazer, trabalhar com assinaturas, com pedidos. Mas tudo é pedindo por favor, no fim das contas. Tudo pedindo, porque é ele que vai decidir, vai apertar o botão. E pelo andar da carruagem, a gente está em ano eleitoral. Tudo que eles não querem esse ano é uma CPMI, já praticamente fechada, apresentando provas e colocando mais informações verdadeiras, atacando, de certa forma, o Palácio, e mostrando essas virtudes pouco... Mas esses caras não são um pouco, com todo respeito, esses caras não são um pouco burros? Porque assim, será que ninguém percebeu que isso ia dar merda? Cara, eu acho... É meio assim, eu estou olhando essa porra, eu olho assim. Cara, é óbvio que com esse volume, com toda essa máquina que eu criei, com tudo isso que eu estou fazendo aqui, o caralho, é meio óbvio que alguém vai falar alguma coisa. Mas o resultado é muito bom. Eles só foram... Eles têm... O bolsonarismo sobrevive com essa máquina. Não podia que isso acabar, por isso que ele fica em pânico. Ah, o WhatsApp não pode ceder ao que a justiça quer, quer fazer disparo em massa em todo lugar, porque é assim que ele sobrevive. Porque o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles dependem de umas narrativas que são mentirosas. De falar para a bolha deles. Da bolha e de mentira. Por que que eles brigam com o professor, com o jornalista, com o cientista? Eles brigam com todo mundo que lida com a informação. Porque quem lida com a informação precisa passar fatos. E eles não querem os fatos, eles querem a mentira. Então você vê que eles chamam o professor de doutrinador, eles atacam o jornalista, eles chamam os artistas de pedófilos. Quem mexe com o senso crítico, quem faz você pensar, quem faz você questionar, que são os artistas, que é a arte, que são os jornalistas, que fazem você realmente perturbar o governo de alguma maneira, eles vão para cima. Eles lutam contra quem divulga a informação, porque eles não querem a informação. Mas essa galera aí que você está falando, não é essencialmente uma galera que já ia ser contra ele, de qualquer forma? Porque, se a gente for falar, eu acho muito difícil, não acho impossível, mas eu acho muito difícil que tenha zero coisas legais no governo Bolsonaro. E não tem informação de coisas legais. Ó, eu conversei com o Tarcísio, conversei com o Marcos Pontes, e assim, eles me falaram coisas que soam legais, sabe? Mas essas informações não estão em lugar nenhum. Fala uma aí que eles falaram. O astronauta que nunca foi à Lua, fala uma pra gente aí, vamos lá. Vamos ver se é verdade o que eles falaram. Vamos lá. Não, eles estão falando assim sobre, ele falou sobre a implantação de diversos laboratórios no Brasil, de iniciativas que têm a ver com a tecnologia. Mas implantou algum? Não, porque tecnologia, os caras sabotam tudo. Não implantou nenhum. Eles vendem essa história. Se você abrir, ô Igor, eu não estou aqui tirando com a tua cara, mas se você abrir aqui agora o Twitter, você vai ver o Paulo Guedes falando que o Brasil está progredindo. Que a economia do Brasil está progredindo. Você diria que tem zero coisas legais no governo Bolsonaro? Cara, eu queria que me falassem uma, porque realmente o governo Bolsonaro, por exemplo, qual foi o projeto social, vamos falar do social, do povo, qual foi o projeto social que o governo Bolsonaro, em três anos, com várias cabeças, com vários especialistas, com pessoas politicamente ali dentro, que já transiam, qual foi o projeto social que o governo Bolsonaro fez pro país? Ele requentou alguns que já existiam. Ele maquiou um. Ele não fez nenhum projeto social, autoral, de autoria do governo. Não fez. Combateu a corrupção? Não combateu a corrupção. Foi líder quando o país mais precisou na pandemia? Não foi líder. Porra, quis enfiar cloroquina pela goela do povo brasileiro, fez as manifestações antidemocráticas, incentivando as aglomerações, incentivou o não uso da máscara, não comprou as vacinas quando deveria ter comprado, as pessoas morrendo, porra, eu não sou coveiro, todo mundo vai morrer o dia, a Covid é coisa de marica, quero que se foda todo mundo e o caralho, é, mas foi isso, palavras dele, não são palavras minhas, palavras dele. Porra, tentaram comprar 400 milhões de doses de vacina por 400 milhões de dólares e ganhando um dólar em cima de cada dose. E detalhe, essas vacinas nem existiam, que é o caso da AstraZeneca. Lance lá do Sargento? Nem existiam, um tenente, um tenente da PM, sendo o lobista da parada. Então, assim, são várias coisas, eu queria que realmente me apontassem, quando o cara fala assim, ah, o Frota traiu o Bolsonaro, até hoje, nenhum bolsonarista, pau no cu, conseguiu falar pra mim, qual foi a traição que eu fiz pro Bolsonaro. Eu queria que, vamos ficar um minuto aqui agora, no flow, em silêncio, e vamos esperar alguém entrar pra falar o que que eu fiz pro Bolsonaro. Pra eles chegarem, e aí eles se montarem e falarem, ah, o Frota traiu o Bolsonaro. Só porque, lá atrás, eu entendi o que ia estar acontecendo, e, cara, eu não sou um político, e eu entendi que o que a gente tá, o que tá acontecendo hoje, eu vi lá atrás. Porque eu participei de coisas que me fizeram acreditar que eu não poderia, não poderia mais estar naquele barco. Cara, igual jogador de futebol, um dia o cara tá jogando no Flamengo, daqui a pouco o cara tá no Palmeiras, daqui a pouco o cara tá no Vasco, daqui a pouco o cara, meu irmão, e o cara é traidor por causa disso? O cara não é traidor por causa disso. Porra, nem quando você fica, você se entende num caminho, porra, eu, quando eu entrei lá, eu tinha uma cabeça. Eu comecei a ver coisas acontecendo, eu falei, cara, eu não vou embarcar nisso. Então, você não vai ver, vai chegar agora o final da nossa legislatura, você não vai ver meu nome em lista de propina. Você não vai ver, meu nome não tá no orçamento secreto. Não tá. Esse bagulho de orçamento secreto é um absurdo total. Pois é, meu nome não tá lá. Tem 360 deputados lá que eu falo que se venderam ou que foram comprados, seja o que os caras quiserem classificar. Mas houve de fato com esses deputados aí, houve uma mudança de comportamento depois que eles se enfiaram. Cara, fica lá, vota sim. Vota não. É desse jeito e... Porra. Esse orçamento secreto é uma bomba, porque só esse ano são 20 bilhões. Se você somar, é muita grana. É propina oficializada. Sabe o que é pior? Porque o governo, ele acaba pegando aquele dinheiro que ele tinha pra investir e esse dinheiro ele sai inclusive dos projetos que seriam do governo e passam pro Centrão de tal maneira que os caras colocam lá em obras que eles querem e o governo não sabe sequer pra onde tá indo. Então o governo não sabe nem o que tá fazendo mais. Não são rastreáveis. Eles perderam de tal maneira o controle e isso nunca aconteceu. O Centrão, ele agora tá totalmente independente porque foram uma série de decretos que deram uma certa independência pro Centrão ter esse controle do dinheiro sem precisar prestar as contas que precisaria pro governo e os caras simplesmente agora o Arthur Lira vai lá e fala vai o dinheiro pra aquele cara. O presidente do país hoje é o Arthur Lira e o Ciro Nogueira. O Arthur Lira manda e o governo do Bolsonaro que gritava se gritar pegar Centrão não vai sobrar um foi o governo que mais inflou o Centrão. O Centrão agora na janela partidária que acabou agora em abril no início de abril ele conseguiu em um mês o PL que é o partido do Bolsonaro saltou pra mais de 70 deputados tinham menos de tinham 40 e poucos quase 30 deputados a mais isso é Centrão é Centrão puro o PP aumentou também tem 20 15 deputados a mais então o Centrão nunca foi tão forte quanto agora nunca foi tão robusto tão gigantesco já que os deputados querem estar onde a grana tá e a grana tá ali então os caras tão gigantescos o Bolsonaro tá tão na mão do Centrão que ele entregou a Casa Civil pro Centrão ninguém faz isso por que que você acha que o Bolsonaro entrou tão de cabeça senão ele ia tomar um impeachment tem 150 pedidos de impeachment tem 150 pedidos de impeachment sentado o Arthur Lira tá sentado em cima 12 são meus 12? 12 só eu tenho 12 pedidos de impeachment do Bolsonaro e o Arthur Lira tá sentado em cima só pra fala o motivo desculpa desculpa eu ter eu tenho te cortado mas eu vou te dar um exemplo aqui que é muito muito claro cada deputado dos 513 deputados recebem de emenda impositiva que são essas emendas que você sabe pra onde nós enviamos você tem que dividir igual pra todo mundo pra onde nós enviamos e pra quais foram o os pra qual foi o motivo e etc e tal os 513 cada um dos 513 recebe 18 milhões de reais emenda impositiva por ano tá quem tá votando com o governo e tá na no orçamento secreto recebe os 18 mais 100 mais 80 são os números de insanos né mais 70 mais 45 mais 35 e vai de deputado pra deputado e tem deputado que já anda putinho lá por dentro da câmara porque eles fazem o seguinte tem deputados e deputados porra eu combinei contigo 40 meu irmão paga 20 deixa ele lá e acabou ele não vai subir no plenário e vai falar olha eu combinei de ganhar 40 e só me deram 20 então vai ficar por isso mesmo e depois lá na frente a gente vê e aí você vê um monte de deputado andando com a carinha feia falando porra acertei de receber 40 e recebei 20 entendeu acertei de receber 50 me pagaram só 15 filhos da puta e o caramba não sei o que não dá pra vocês fazerem porra nenhuma pra fuder vai fazer o que vai fazer o que o orçamento ele tá dentro do orçamento do relator chamado orçamento do relator o deputado ele pede o presidente da câmara recebe o ofício porra é fechado com a gente manda pra lá de onde sai essa grana uma boa parte sai da companhia do vale do rio são francisco e da parnaíba ela deveria fazer obras portanto nessa região que vai de minas gerais até norte da bahia e esse dinheiro que deveria ser usado nessa área pra essa região ele acaba sendo desviado pra fazer obras a mais de mil quilômetros de distância às vezes no amapá o davial columbre por exemplo alagos que é a terra do 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 Arthur Lira a Lagoas também tá hoje que foi a Lagoas foi o que mais recebeu de emenda do fundo nacional da educação por exemplo ainda tem esse dinheiro o fundo nacional esse dinheiro do fundo nacional também né é que já é outro escândalo aí os caras pegam são 55 bilhões que eles tem de orçamento no ano é muita grana e aí dois pastores vão lá é um dinheiro que já é pra ser liberado uma boa parte já é pra ser liberado pras prefeituras mas o governo tem uma certa burocracia os caras falam não libera pra esse eu libero e o Bolsonaro é que é o cara que tá ligado a esses pastores então assim essa história estourou no colo do Bolsonaro e esse dinheiro esses 55 bilhões é usado pelo pastor pra roubar aí tem o é usado também pra comprar ônibus daqui a pouco é pai mesmo eu tô nessa mó tempão eu tava vendo a hora que ele ia cair ônibus superfaturado desse mesmo a grande entendeu os caras é tanto dinheiro aí os caras vão comprar ônibus superfaturado eles vão superfaturar em 700 milhões eles vão gastar 700 milhões a mais pra comprar ônibus pra comunidade rural pra escola rural o mais legal de tudo isso é que a gente até agora até esse momento tudo que foi falado aqui é a mais pura verdade não existe nenhuma invenção a gente não tá aqui criando ou atacando ou montando historinhas essa é a realidade do que tem acontecido agora meu irmão o povo enxerga da maneira que quer enxergar também tem muita gente chega e fala vai se fuder caralho Deus o cara tem que fazer isso mesmo e deixa pra lá ô porra é mas essa esse quadro que nós a gente acabou de te falar aqui de pintar é a realidade aí entra o que a gente falou no início começa o aparelhamento peraí vamos escolher quem é o delegado que vai investigar essa merda entendeu pô peraí vamos ver conhece o promotor fala com o promotor lá que vai investigar essa merda e aí começa aí você começa a ver que o cara que fez a merda de repente o cara sai pela porta lateral e pô não nós não vimos nenhum indício e amanhã tem o carnaval e depois da manhã tem a seleção brasileira e depois tem a fórmula passou